Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos chamar aqui o nosso amigo Coronel Henrique. Peço para que todos aqueles que estão nos assistindo, mandem para um amigo, uma amiga, que vai estar fazendo o concurso esse ano. Lembrando que a prova vai estar sendo realizada agora em setembro. Coronel Henrique, boa noite. Coronel, grande satisfação em tê-lo novamente conosco. Eu vou pedir novamente para as pessoas que estão mandando através desse aviãozinho para amigos, para grupos de WhatsApp. Hoje nós vamos estar comentando para o concurso para médico veterinário do Exército Brasileiro. Lembrando que esse concurso acontece todo ano. Durante os últimos 20 anos, o Coronel vai estar falando um pouco mais sobre isso. A prova vai estar sendo realizada mês que vem. A inscrição você vai estar fazendo através da Banca Vunesp. A inscrição vai até amanhã. Então, não deixe para a última hora. Vamos estudar. É uma oportunidade excepcional. Inicial acima de R$ 8 mil. Então, imagina você que está nos assistindo aí com um salário inicial desse. Além de estar fazendo o que gosta. O concurso acontece no dia 13 de setembro. Teremos prova praticamente em todas as capitais. Aqui em Minas Gerais nós temos prova em Belo Horizonte, Juiz Fora. Eu vou tratar de uma questão aqui hoje e aí já vamos entrar no tema, César. Eu quero alertar a todos sobre essa questão e essa temática. Nós vamos discutir aqui. Existem duas questões na prova do ano passado sobre o catálogo de especificação dos artigos de subsistência. O catálogo de especificação dos artigos de subsistência fazem parte da bibliografia do concurso. Então, é o Céias. Para quem trabalha no Exército, conhece muito bem o Céias. O Céias é o catálogo de especificação de artigos de subsistência. Ele está na bibliografia do concurso. Eu não gosto de dizer isso de uma prova, mas como é uma prova de concurso e é de múltipla escolha, tem certas coisas que só se a pessoa decorar. E realmente decorar esse catálogo é muito complexo. Então, eu falo que quem tiver a oportunidade de manipular essa legislação, é gigante a legislação. É até desumano decorar todo o catálogo. Mas vocês vão ver que, analisando a questão, você consegue fazer algumas interpretações. Porque o que é o catálogo? O catálogo de especificações é o que o Exército estabelece que deve haver no artigo alimentar que ele vai adquirir. Então, nada mais é do que uma transcrição de alguma legislação nacional. Ou o RISPO-A, ou algum outro manual de alimentos. Então, nada que está nos CEAS, ele transcende ou ele infringe a legislação nacional. O Exército pode exigir um pouco mais. Por exemplo, quando o Exército compra a ração equina, o Exército estabelece padrões mínimos da composição fisico-química dessa ração equina. Estabelecendo qual que é o mínimo de proteína, qual que é o mínimo de extrato etérico, que é a gordura, que vai refletir energia. Então, assim, é o alimento descrito para que a pessoa faça. Quando o médico veterinário responsável por receber esse alimento nos LIABs, que são os nossos laboratórios de inspeção de alimentos e bromotologia, lá dentro de cada LIAB existe esse guia, que é o catálogo, que é o mesmo guia que quem faz o edital de compras utiliza para especificar o que o Exército quer comprar. Então, é um desafio para o concurseiro aí, literalmente, conhecer esse catálogo. Esse catálogo, na prática do dia a dia do quartel, logicamente que ninguém decora o CEAS. O CEAS é um manual que será consultado tanto por quem formula o edital, como por quem faz a análise do alimento quando chega no LIAB. Então, eu gostaria que vocês tivessem bem esse conceito, porque isso pode ser, inclusive, fruto de uma questão, entender para que serve o CEAS, qual que é a função do catálogo de especificação de artigo de subsistência. Ele servirá tanto para o uso do médico veterinário que está fazendo o recebimento do alimento, quanto do profissional responsável por fazer o edital de compras. Então, vamos lá, vocês que têm a prova do ano passado, vocês vão observar que existem duas questões que tratam do CEAS. Nós vamos discutir a questão 46, 4-6. Então, vamos fazer aqui a leitura dessa questão. E eu lanço o desafio aí para aqueles que estão... Eu não estou com o CEAS aqui, eu confesso a vocês que eu vou fazer essa questão sem estar com o CEAS nas mãos. Vocês vão ver que é possível, quem já trabalhou um pouco com o CEAS, lógico que tem algumas coisas aqui que pode ser uma pegadinha. Realmente, tem uma parte aqui que pode ser uma pegadinha. Mas vamos lá. Questão 46. O catálogo de especificações dos artigos de subsistência tem como objetivo estabelecer de forma objetiva e pormenorizada as características e especificações técnicas, padrões de identidade e qualidade para os gêneros alimentícios, víveres e forragens, que no exército são chamados artigos de classe 1, adquiridos pela logística de subsistência. Com base no capítulo 1, referente a produtos de origem animal, é correto afirmar que... Nós temos algumas dessas provas disponíveis no site da escola, em alguns sites, mas eu também, César, nós ainda não comentamos. Nós vamos fazer aqui, e eu vou pedir, como nós estamos fazendo aqui essa live no site, no Instagram da Atualis, eu vou pedir que as pessoas que queiram receber a prova do ano passado com o gabarito e queiram receber também informações sobre o concurso, como quantas questões são de medicina veterinária, quantas questões são de história, de geografia ou de português, que as pessoas entrem aqui no Instagram, clique aqui em cima, e vocês vão abrir o Instagram do Coronel Henrique também. Aí vocês entrem aqui no Instagram, sigam o meu Instagram e façam o seguinte, entrem na minha última postagem, o César vai explicar isso aqui, deixe lá um comentário que você deseja receber o e-book, muitos na sala, eu tenho certeza que tem uma grande maioria que já recebeu esse e-book, então o César vai explicar isso com mais detalhes, entrem no post que eu postei hoje, que é um post que está lá, lutaremos sem temor, escrevam lá que desejam receber o e-book, e marquem três amigos e convidem esses três amigos para me seguir, porque tem muita gente que marca três amigos e os três amigos não me seguem, então é importante... Então, marca, você vai marcar e vai mandar uma mensagem para esse seu amigo que você está marcando, para seguir o Coronel Henrique... Mas todos aqueles que entrarem, me seguirem e comentarem no post que desejam receber esse e-book, eu vou enviar esse e-book para que vocês possam ter esse guia. Então, e também, César, uma outra recomendação que eu falo, aqui já comentaram que o Céas é enorme, cada um tem o seu hábito para estudar, eu recomendaria que pelo menos o Céas, a pessoa fizesse a impressão do Céas em cadernasse, porque é coisa que você tem que manipular, ficar lendo o Céas no computador não é... Eu não recomendo, eu gosto de... Acho que porque a vida inteira eu consultei o manual aberto dentro dos laboratórios e impresso, então é essa recomendação que eu faço. Mas então vamos lá, quem tiver o Céas aí, a gente pode fazer essa questão acompanhando o Céas. Vamos lá. Eles estão pedindo qual que é a letra correta. A letra A diz o seguinte, Jerkite Bife, ou carne bovina salgada, curada, dessecada, é o produto originário da carne bovina, desossada e adeugaçada, salgada pelo sal comum, maturada e dessecada, acondicionada, armazenada e transportada, segundo as normas higiênico-sanitárias e de boas práticas de elaboração e oriundo de estabelecimento produtor sob inspeção federal. Me chama a atenção nessa afirmativa quando fala inspeção federal. Todo mundo sabe que existem três níveis de inspeção. A inspeção municipal, a inspeção estadual e a inspeção federal. Sem estar com o Céas aqui, mas por dedução lógica, sem precisar ter decorado o Céas, eu acho difícil que o exército estabeleça que ele só vai comprar de quem tem inspeção federal. Ele vai poder comprar de quem tiver a inspeção estadual e municipal também, desde que seja comercializado dentro do município do quartel e tenha legalidade para receber ali. Então, me chama a atenção isso. Se você comprar por inspeção federal, é aquela licitação que tem que chegar no Brasil inteiro. Não vai ser desclassificado para entregar, por exemplo, no Rio de Janeiro e ser distribuído no Rio de Janeiro um produto só com inspeção federal. Mas, eu falo aí para o pessoal dar uma consultada e verificar se é isso que está tornando essa questão errada. Porque o resto, ela me parece correta. Carne bovina, salgada, curada, dissecada, salgada pelo sal comum, acondicionada, armazenada e transportada segundo as normas higiênicas sanitárias de boas práticas de fabricação. Essa questão, para mim, estaria correta. Mas, quando a marra, que é sócio de inspeção federal, eu fico... A gente tem que dar uma conferida do que o Céas fala sobre isso. Vamos lá na letra B de bola. Peito de frango com osso congelado é a parte da ave formada pelo externo, clavícula e coracoides, envolvidos pelos tecidos musculares correspondentes, sendo permitida a presença de costelas ou fragmentos delas. Também me chama a atenção. Se eu estou comprando peito de frango, provavelmente não pode vir costela e nem fragmento de costela. Senão, eu vou estar pagando peito de frango e eles vão estar me vendendo costela. Então, assim, essa questão me chama a atenção, esse item. Me chama sempre essa atenção. Olha que eu não estou com o Céas aberto nem para decorar. Se eu estou comprando peito de frango, certamente ele não pode ter costela, porque a costela é muito mais barata do que o peito. Então, eu estaria pagando preço no quilo do peito e vindo costela. Então, parece que isso está errado. Não é permitido fragmento de costela. Vamos para a letra C. Essa letra C me lembra uma questão que eu fiz no meu concurso. É praticamente impossível você decorar, só se tiver decorado, porque olha que complexa essa letra C. Bacalhau salgado seco apresenta níveis de saturação mínima de 95% com ou sem aditivos devidamente seco, não podendo conter mais de 40% de umidade para as espécies consideradas gordas, tolerando-se 5% a mais da umidade para as espécies consideradas magras. Eu vou ser muito sincero com vocês aqui. Essa aí só dá para fazer com o Céas aberto. Realmente, se eu estivesse fazendo essa prova e todos vocês que se prepararem muito, é muito difícil a pessoa saber que é 95%, 40% para a espécie considerada gorda, tolerando-se 5% a mais de umidade para as espécies consideradas magras. Eu deixo essa questão em aberto para depois, quem tiver dúvida, vai ler lá no Céas. Pode ser que esteja certo ou pode ser que esteja errado, mas vamos passar para a letra D. Eu estou resolvendo junto com vocês. Letra D de dado. Carne bovina desossada, congelada, apresenta em suas especificações autorização no uso de aditivos, conforme previsto na portaria de 11 de dezembro de 1988. Me chama a atenção. Carne bovina, para mim, não tem aditivo. Aditivo em carne bovina está proibido. A carne bovina congelada é sem aditivos. Então, eu consideraria difícil que numa carne bovina que sofreu a desossa, ela é congelada. Ela não vai sofrer adição de aditivo. A gente, inclusive, faz pesquisa de aditivos porque os aditivos são proibidos. Então, essa questão, para mim, ela está errada. Não é permitido aditivo em carne bovina. Carne bovina é carne bovina congelada. E a letra E é uma letra que também há necessidade de saber um índice de porcentagem. Leite em pó instantâneo adicionado de lecitina como emulsificante na proporção de 5 gramas por quilo é considerado fraudulento. Vocês vão ver nos Céas aí que o leite em pó precisa de um emulsificante. Faz parte do processo de fabricação do leite em pó. A dessecação lá na torre. Quem já entrou num laticínio que produz leite em pó tem o processo industrial de fabricação do leite em pó. E é permitido uma quantidade X de emulsificante. Nesse caso aqui, a lecitina. Nessa proporção de 5 gramas por quilo. Que não é considerado fraude. Então, essa questão está incorreta porque não é considerado fraude. A gente tem uma tendência de achar que é. Poxa, na questão anterior, olha a pegadinha. Falaram que colocar aditivo na carne bovina estava autorizado. Não está. E na letra E, está colocando que colocar aditivo emulsificante no leite em pó. Falando que é fraude. Não é fraude. Está correto. Então, na minha visão, nós teríamos a letra A, não está correta. A letra B, não está correta. A letra D de Dade, não está correta. E a letra A, não está correta. Por dedução, eu teria segurança para marcar a letra C como correta. Então, eu fiz esse exercício e fui lá no gabarito. E aí, o César podia confirmar. A letra C é correta, César? Você conferiu aí? Olha no nosso gabarito. Letra C de casa, é a correta? Questão correta, letra C. Letra C. A questão C está exatamente igual no César. Então, já serve de a gente conferir essa situação. Eu considero a definição da letra A está certinha do Charque. Mas só a inspeção federal deve estar incorreto isso aí. porque se você for distribuir só dentro do Estado, a gente vai aceitar a inspeção estadual. Só na cidade, se for o caso. É até difícil. O Exército tem uma tendência de comprar produtos para distribuir para outro Estado. Mas, como a licitação pode ser restrita dentro do Estado, se for entregar num quartel, por exemplo, de juiz de fora, pode ter a inspeção do IMA e entregar para a juiz de fora. A juiz de fora, o nosso quarto de SUP, ele compra carne para distribuir para os quartéis de Minas Gerais. Então, ele distribui para Belo Horizonte, para Uberlândia, para Sete Lagoas, para Montes Claros. Então, assim, não há necessidade. A gente pode comprar com inspeção estadual. Então, é uma questão muito difícil. eu falo que vocês precisarão manipular essa legislação. Eu me lembro que, quando eu fiz o concurso, vou relatar isso aqui para vocês, para vocês verem como é que a experiência se repete. Na minha época, o Céias não era parte da bibliografia. Então, você tinha que decorar, entre aspas, o rispo A. E a quantidade de itens no rispo A é muito maior. E eu me lembro que no meu concurso caiu uma questão que falava qual que era a quantidade mínima e máxima de farinha de trigo e cloreto de sódio em pastas de pescado. E eu confesso para vocês que eu nunca tinha lido sobre pasta de pescado. Está aí falando só sobre inspeção Federal Shark? Então, por que que essa letra A está errada? Vamos ler ela de novo aí. Está falando sobre o Jacket Beef aí na... Eu fiquei nessa dúvida, mas se você está falando que a gente só pode comprar Shark sobre inspeção Federal, vamos tentar descobrir por que que essa letra A está errada. Eu achava que é por causa da inspeção Federal, mas vamos fazer essa questão junto aqui. aqui, ó. Jacket Beef dessecada é o produto originário da carne bovina, desossada e adelgaçada, salgada pelo sal comum. São produtos similares, né? Temos que ir baseado no Jacket Beef. Esse item está errado por algum motivo. Eu achava que era... E qual que é a definição de... E qual que é a diferença aí? Vamos fazer junto aqui. Qual que é a diferença do Shark com o Jacket Beef? Seias está amarrando inspeção Federal. Então, vamos lá. Eu vou... Eu vou... Fazer aqui um meia-culpa para vocês, mas é interessante que isso aqui eu acho que é valoroso quando a gente resolve essa questão e estabelece esse conceito. O Exército, quando eu servia na Academia Militar das Agulhas Negras, nós comprávamos produtos que não seriam distribuídos, né? E eles deveriam ser entregues lá na mão. Algumas vezes, num edital próprio nosso, nós colocávamos que era possível inspeção municipal, estadual e federal, porque ficava só lá. Só que, como o Exército é uma entidade federal que faz uma licitação aberta para o Brasil inteiro, vamos guardar bem aqui. Então, se amarra que deve ser só sob inspeção federal, é justamente para que o processo licitatório seja igual, porque, senão, nós teríamos dificuldade, por exemplo, de um comerciante ganhar uma licitação no Rio de Janeiro e não poderia entregar lá, por exemplo, um produto com inspeção estadual que só poderia ser vendido dentro do Estado de Minas Gerais. Então, vamos fazer esse raciocínio aqui, que vocês não vão esquecer. O Exército cobra inspeção federal dos produtos dele no Céas. Isso é um aperfeiçoamento recente, vocês não vão esquecer mais. tem que ser de inspeção federal. Entendam por quê. Porque, como o Exército é uma instituição federal e a licitação é feita no âmbito Brasil, nós temos que receber produtos com inspeção federal. Senão, nós teríamos dificuldade que um frigorífico, que uma agroindústria com inspeção estadual entregasse em outro Estado. Então, vamos verificar que a questão não está errada, não é por causa da inspeção federal. Vamos lá, João. O conceito da prova estava falando do jack de bife, mas o conceito descrito é o conceito exato de charque. O que está errado nessa questão? O sal comum é do charque. E no caso do jack de bife, é sal de cura. Tem adição de cloreto e sódio. Então, é diferente. olha aí, eu tinha acertado a questão sem ter esse detalhe. Então, mais uma questão que vocês vão levar para o concurso e que nós aprendemos juntos aqui, que vocês não vão se esquecer. Se isso cair lá no concurso, isso que eu, às vezes, eu gosto de nem olhar e nem estudar a questão junto, e tem muito tempo que eu não manipulo essa legislação, e que a gente vá construindo esse conceito junto. Então, já ficamos aqui com um conceito importante. Qual que é a diferença de charque e diferença de jack de bife? São produtos semelhantes, mas não são o mesmo produto. O jack tem sal de cura, ele precisa de... E a carne ser, o charque é sal comum. Então, esse que é o erro da letra A. Então, eu acertaria do mesmo jeito que eu confundi, eu achei que era questão da inspeção federal. Então, vamos fazer aqui a revisão. Letra C está correta. O João já falou aqui que é a definição exata do bacalhau, do bacalhau no Céias. Então, vocês vão ter que decorar esses índices aí. Se cair nesse ano alguma coisa relacionada a peixe salgado a bacalhau, vocês já estão sabendo. Quem assistiu essa live, conceito que temos que guardar aqui, para vocês não falarem que o Coronel Henrique deixou esse conceito errado para vocês. Os produtos têm que ser com inspeção federal, porque não é preconceito do Exército contra a inspeção municipal e a inspeção estadual, mas como a licitação é em âmbito federal, tem que ter inspeção federal. Por quê? Porque você abre para todo mundo e a entrega pode ser feita em outro estado. Então, pode ser uma compra que é feita por Minas Gerais. Então, como que a gente ia limitar só a inspeção estadual? Nós estaríamos proibindo a ampla concorrência. Então, a inspeção federal é justamente para colocar em condições de igualdade o fornecedor. Por isso, a explicação. Por que que os produtos têm que ter inspeção federal? Porque a licitação é de âmbito federal e não poderia haver prejuízo de um fornecedor com relação ao outro. Conferirem aí para mim, por favor, quem tiver com o César aberto. Vamos lá no peito de frango. Vamos ver se o peito de frango permite costela. Eu acredito que não. Esse é o grande erro. Eu estou pagando peito de frango, a carne nobre, a carne cara do frango ali ao peito. Então, certamente, não deve poder pedaço de costela no peito, porque senão eu estaria pagando costela a preço de peito de frango. Vamos criar esse, consolidar esse conceito. Então, manipulem os César e deem uma conferida nisso. Com relação ao leite em pó instantâneo, se o leite em pó instantâneo permite a lecitina nessa proporção de 5 gramas, não permite costelas ou fragmentos delas. Eu não preciso decorar os César. Quem falar assim, poxa, eu não peguei nos César. Quando caiu uma questão sobre os César, eu vou chutar. Não, não tem que chutar a questão, não. É questão de bom senso. Se eu estou pagando peito de frango, não é permitido costela os seus fragmentos. Então, se a pessoa lê o item, não adianta ficar falando, poxa, o Exército fez uma prova que eu tinha que ter tudo decoradinho. Não. Uma coisa ou outra, eles podem colocar ali uma pegadinha de índice, de proporção, de porcentagem de umidade, que às vezes a pessoa não vai ter essa capacidade de decorar tudo. mas a pessoa marcar que eu posso comprar peito de frango e pagar costela, ela não leu a questão com o que eu acho que a pessoa tem que ler. O grande desafio de uma questão dessa é você ler sem ter necessariamente decorado. Então, não é permitida costela. e agora vamos ler sobre o leite em pó. O leite em pó se fala é permitida adoção de lecitina. Aí, ó, 5 gramas por quilo. Essa aí eu lembrava. Então, olha como... Aí, e vamos lá conferir. O que que fala sobre carne bovina desossada? É permitido, autorizado, adição de aditivos? Confere aí pra mim. Não deve ser permitido aditivos. e aqui tá falando que é. Então, já... Mais uma coisa pra não esquecer, hein? Se cair uma questão sobre leite em pó, lembrar que no leite em pó está autorizado a adição de emulsificante lecitina nessa proporção de 5 gramas por quilo. E o que que eu sempre falo? É muito difícil que de um ano pro outro repitam o mesmo item. eu falo porque eu tenho acompanhado... Olha lá, ó. Não é permitida adição de aditivo na carne. Isso aí é fato. E qualquer médico veterinário sabe. Então, eu não precisava ter decorado os céias pra saber que a letra D tá errada. Eu acho que talvez ter decorado os céias aí você tem que saber esse detalhe do jerky de bife versus o shark que não necessariamente é decorar os céias. Tem que... Tinha que saber, né? Se 5 gramas por quilo se eles tivessem colocado aí 10 gramas por quilo 50 gramas por quilo estaria errado. Então, é importante decorar esse item, né? Agora, o aditivo da carne e o pedaço de costela no peito de frango não era necessário decorar. Então, a minha mensagem pra questão... Qualquer questão do concurso. Vocês estão aí há pouco mais de um mês de fazer o concurso. Lembrem bem, o concurso é difícil pra todo mundo. Ou vocês acham que quem é aprovado no concurso achou o concurso fácil? O concurso é difícil. Hoje, ó, eu sempre comento isso. Hoje, estarão, né? Hoje, estão estudando os dois aprovados que irão realizar o curso no Exército no ano que vem. Coloquem isso na sua cabeça. Todos que vão pro concurso vão em condição de igualdade. É uma disputa pra ver quem erra menos, né? Ou quem acerta mais. Então, não... Ninguém pode desperdiçar uma questão. Eu vejo que essa live, né? E a gente já deve ter feito aí umas oito lives sobre oito questões diferentes, dez lives, é uma oportunidade que as pessoas têm de estudar um tema que, às vezes, não estariam estudando ali sozinhas. E é interessante, e eu vejo aqui, né? Que vocês estão participando da mesma live e vocês estão competindo pela mesma vaga. Então, aí fica essa dica, né? Vocês vejam que esses índices, todos os índices dessa questão estavam corretos. O índice do bacalhau estava correto, o índice da lecitina estava correto. Você vê que, às vezes, a pessoa acha que precisa decorar muito o índice, a porcentagem, mas o erro está numa coisa mais simples de ser analisada. Vocês verifiquem que, sem precisar saber da porcentagem do bacalhau, eu acertaria essa questão por eliminação, né? Eu, particularmente, me confundi com relação à definição de shark e jerky de bife, mas vocês não vão esquecer mais. Eu vou deixar aqui. São produtos similares, mas não são iguais. O jacket beef é com sal de cura e o sal comum é o que faz o shark. Estou vendo aqui, César, o Eric está perguntando se essa live vai ser postada para revermos depois. Fala aí, César, essa live fica salva aí, né? Comenta aí, César. Vai, vai ficar salva no Instagram da Toalice e nós vamos estar mandando também para o senhor para estar colocando no seu Instagram também. No meu canal do IGTV tem as lives que eu realizei aí. Tem umas oito questões analisadas, cinco questões. Então, entra no meu Instagram lá, dentro do meu IGTV. Estão perguntando aqui, dizendo que não conseguiu localizar o Céas na relação de assuntos bibliográficos. está sim. A Ana Paula já logo respondeu. O Céas está presente sim. Inclusive, César, a Ana Paula está falando aqui que tem o link para baixar, aquelas pessoas entrem lá e é só baixar, você baixa direto lá do site do Ministério da Defesa, do site do Exército e eu coloco, Ana Paula, não sei, cada um tem seu hábito, né? Eu gosto muito de imprimir esses documentos e, lógico, que eu desejo que todos vocês sejam aprovados logo esse ano, mas não se esqueçam de uma coisa que é muito importante que seja sempre dito. Esse concurso acontece todo ano até o limite de idade hoje de 31 anos no ano da realização do concurso, e o conteúdo bibliográfico é o mesmo, ele praticamente não varia de um ano para o outro, daí a importância da pessoa imprimir o material, porque às vezes a pessoa fala, pô, mas eu vou imprimir, não, você vai imprimir que vai servir caso você não seja aprovado para você fazer o concurso no ano que vem e caso você seja aprovado, Ana Paula, Gina, serve, o CEAS você pode levar ele com você, vai servir para a sua vida inteira, lógico que nos laboratórios de inspeção de elementos cada um vai ter lá o seu catálogo de especificação dos artigos de subsistência, mas nada impede que nós tenhamos em casa ali para alguma consulta, é um catálogo que a gente utiliza muito no dia a dia, especialmente aqueles que trabalham em quartéis que tem o laboratório de inspeção de alimentos que são 19 laboratórios espalhados pelo Brasil. César, fala alguma coisa a mais aí sobre o concurso, lembra o pessoal, muita gente... Então, pessoal, primeiramente, mais uma vez, gostaria de agradecer aí pela disponibilidade do Coronel Henrique, que está nos ajudando aí nessa missão. Então, qual a recomendação? Vai lá no site da VUNESP, agora a inscrição está sendo realizada por lá, que é a banca que vai estar fazendo o concurso. E qual dica que nós já demos em lives anteriores e é importante estar frisando? O candidato que quer ser aprovado, que ele não se esqueça também dos conteúdos da parte geral, certo? As estatísticas mostram, mostram que língua portuguesa, história e geografia são matérias que vão fazer diferença para aquele que for aprovado. Então, a parte específica importante é fundamental, mas a parte geral também ela é imprescindível, não tem como. Você tem que estudar. Então, assim, tente pegar aqueles temas aí que você não tem muita afinidade com história, geografia, você não lembra, pegue, estude. Além disso, se você quer ganhar, tem alguns e-books que nós já disponibilizamos, então manda lá, quer o e-book também lá no Instagram do Coronel Henrique para ele estar te enviando o e-book. Agora, uma pergunta, ainda dá tempo de estudar? É lógico que dá tempo. Entendeu? Então, nós temos materiais preparados para te ajudar nessa caminhada. Então, nós temos lá o curso intensivo, certo que você vai estar tendo acesso até a data da prova, nós temos o extensivo, o que é o extensivo? O extensivo você vai estar tendo acesso até a prova do ano que vem. Conforme o Coronel Henrique comentou, todo ano tem concurso do Exército. Então, você vai estar tendo acesso ao conteúdo desse ano e ao conteúdo do ano que vem, é um curso extensivo ou a apostila. Então, dá tempo? Dá tempo, mas assim, agora é contagem regressiva. A prova vai estar sendo realizada no mês de setembro, agora. nós acreditamos que não deva ter alteração na data da prova, mas tudo pode acontecer com relação à pandemia. Além de estar dando esse recado, de fazer um agradecimento ao Coronel pelo fato de ele estar vindo aí lutando para os concursados, aqueles que fizeram o concurso da EMATER em anos anteriores aqui em Minas, ele pegou aí a luta e a gente teve uma boa notícia, não é, Coronel? É, o governo do estado de Minas Gerais, ele vai, ele estava dependendo de uma, de um programa de aposentadoria, né, dos antigos técnicos da EMATER e os, quem fez o último concurso da EMATER vai ser chamado. Então, a gente está nessa briga aqui, conseguimos também ano passado vagas para médicos veterinários dentro do Instituto Mineiro de Agropecuária, é, é uma, é uma luta nossa constante para a inserção do médico veterinário nos concursos públicos, acredito que é um momento interessante, principalmente nesse momento pós-pandemia, é, cada vez mais a sociedade vai ter, vai exigir produtos seguros, produtos de origem animal seguros, livres desses nossos hoje agentes invisíveis que nós sempre estudamos, as bactérias, os vírus, parasitos, e agora a população como um todo vai cada vez mais cobrar as, né, a, os nossos órgãos de fiscalização, então acredito que da agora pra frente quem estiver se preparando pra esse concurso do Exército também terá outras oportunidades em outros concursos que poderão acontecer, apesar da crise, né, da pandemia, o Estado cada vez com menos recurso, eh, e cada vez sendo mais caro a contratação de um agente público, mais a inspeção de produtos de origem animal, é atribuição do médico veterinário, e acredito que haverá uma valorização nos concursos a partir de agora. César, voltando um pouco mais, eh, no concurso, eu tô olhando aqui a prova, eh, e vocês, quem tiver a prova do ano passado, vocês já devem ter mexido aí, a questão quarenta e nove, fala outra vez do Céias, e olha o grande desafio, nós não vamos comentar essa questão, mas olha que grande desafio que o Céias tá estabelecendo aí, eh, produtos de origem vegetal, olha aí, nosso amigo César Galvão é engenheiro agrônomo, e, e ele sabe, da, né, do conhecimento que os nossos engenheiros agrônomos têm desses produtos de origem vegetal, mas o Exército Brasileiro, eh, por uma opção de gestão de pessoal interna, eu já disse aqui nas minhas lives que, eh, numa situação, eh, de combate militar, nem sempre nós conseguimos ter cada especialista pra uma situação, porque não é possível, às vezes, numa situação de combate, você levar todas as profissões, então, dentro dos nossos laboratórios, de inspeção de alimentos e bromatologia, nós poderíamos ter, por exemplo, um engenheiro agrônomo pra fazer as análises dos grãos, mas, por uma decisão do Exército, como trata-se de uma inspeção interna, é pra uso interno, a legislação do Exército permite que, no combate, o Exército tenha que levar um único profissional, então, o Exército, eh, ele, ele preferiu por um histórico, aí, de mais de cem anos da profissão dentro do Exército, fazer a opção que o médico veterinário vai fazer o controle de produtos alimentares que serão consumidos, aqueles de origem animal, nós temos a formação universitária para isso, e os produtos de origem vegetal, o Exército tem um curso, eh, e aí já fica essa informação para todos vocês, que o Exército possui um curso militar que acontece na Escola de Saúde do Exército, que é um curso de especialização em inspeção de alimentos, então, nesse curso militar que é feito na Escola de Saúde do Exército, que eu tive a alegria de realizar esse curso em 1995, já se passaram aí 25 anos que eu realizei esse curso, ainda era primeiro tenente, e lá naquele curso, César, nós fizemos um estágio lá na Cobal e na Rede de Abastecimento, e aprendemos ali, como era uma pós-graduação, nós aprendemos ali a classificação de grãos para estarmos habilitados a fazer essa reinspeção dos produtos vegetais que entram no nosso Exército. Lembrando sempre que são produtos que já têm uma inspeção anterior por um profissional, e aí, no caso, o agrônomo é o profissional de escolha para fazer toda essa inspeção dos produtos de origem vegetal. E quando entra dentro do Exército, dentro dos nossos liabs, o médico veterinário faz essa reinspeção. Então, fica esse desafio a todos vocês aí, nós discutimos a questão 46 da prova A, e aproveitem quando a gente terminar a live, peguem lá a questão 49, que vai falar aqui sobre produtos de origem vegetal. E aí, os nossos médicos veterinários na sala vão ficar indignados, César, vão falar, poxa, estou fazendo um concurso do Exército e vou ter que estudar a classificação do feijão, a classificação da farinha? Vai, vai ter que estudar, porque faz parte da bibliografia e, como eu sempre digo, quando vocês e os dois que forem aprovados, já terão tido essa experiência de manipularem essa legislação do Exército já mesmo antes de entrar. Isso não tinha essa questão, João, na minha época. na minha época caía só o RISPOAR lá, mas em compensação era o RISPOAR todo. A partir do momento em que se incluiu na bibliografia o Céas, o João está comentando aqui, que boiou na questão, não é, João? Nós nunca imaginamos que a gente fosse fazer um concurso aí, vocês, em que caía, por exemplo, a classificação do feijão, mas são os desafios do concurso e que eu sempre digo, lembrem sempre que o concurso é difícil para todo mundo. Como eu disse aqui, quando cair uma questão dessa sobre classificação de produtos de origem vegetal do Céas, vai acertar aquele que estudou, vai acertar aquele que tem algum tipo de conhecimento e fez a análise da questão ou vai acertar aquele que fez uma boa opção no chute. Mas eu, como está chegando a época da prova, César, a gente que dei aula durante muito tempo para os cadetes lá na mãe, também fui professor na Faculdade de Medicina Veterinária de Valença, já formulei algumas questões para o concurso do Exército. Então, é sempre um desafio muito grande para a banca, o César comentou isso, fica mais uma dica minha para vocês aí, Ana Paula, João, o Jade, a Gina, que estão sempre nos acompanhando, que acreditem sempre como é difícil para a banca formular uma questão. Então, se coloquem, às vezes, muitas vezes, quando eu fazia minhas provas na época da graduação, mesmo na época do ensino médio, eu sempre tentava entrar na cabeça daquele que estava formulando a questão quando eu não sabia a resposta. Porque, às vezes, você, analisando o que está presente ali em cada item, você vai ver que, às vezes, a banca comete falhas. Então, a mensagem, César, antes de terminar é essa, que não desistam de uma questão só porque acham que não sabem nada sobre o tema. A dica é de sempre fazer primeiro aquelas questões que vocês consideram mais fáceis, resolvam logo aquelas questões e gastem um tempo maior naquelas que vocês deixem para o final, aquelas que vocês não sabem que, às vezes, com uma análise de um ou outro item vocês podem acertar. Exemplo aqui como a gente conseguiu falar aqui sobre o frango, peito de frango, sobre leite em pó, sobre carne, sobre jerquete, bife e charque, sobre bacalhau salgado. Olha que complexidade de itens que, às vezes, com bom senso e, às vezes, um pouco de sorte a gente já consegue acertar. Então, vou deixar essa mensagem aqui fazendo, novamente, esse meu meia-culpa. Muito atentos aos CEAS com relação ao serviço de inspeção federal. O CEAS colocou lá como inspeção federal justamente para igualar os fornecedores. ele não poderia, por exemplo, colocar a inspeção estadual porque somente um Estado poderia vender dentro do Estado. Então, a inspeção federal está muito mais relacionada com, não com a questão sanitária, mas com a questão legal da comercialização em qualquer lugar do Brasil. Aqui, eu gostaria de saber se esse período é remunerado. É sim, quando você é matriculado no curso, você já é promovido. Você é promovido a primeiro tenente. César, vamos fazer um print da tela? Um abraço a todos. Printar a tela, postar no stories. Muito obrigado. Quem gostou, posta lá no stories, marca lá e vamos concorrer e boa sorte a todos aí.